Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida a entrevista coletiva após encontro da presidenta Dilma Rousseff com representantes da Frente Brasil Popular. Vamos acompanhar. ... movimentos das vários setores da nossa sociedade, como os companheiros da Central de Movimentos Populares e de Movimentos Urbanos, a companheira Karina da UNE, a companheira da CUT, a companheira dos Movimentos Negros, a companheira do GLTB. Está aqui o nosso primaz, primaz da Igreja Anglicana, que eles também fazem parte dessa coalizão das igrejas cristãs no Brasil, que estão contra o golpe. E nós tivemos um diálogo muito importante com a presidenta e com alguns ministros da casa aqui. E vou fazer só uma breve introdução e depois, se vocês tiverem perguntas setoriais, os nossos companheiros e também a companheira Karina. No sentido mais geral, nós viemos trazer à presidenta e ao governo a posição que os movimentos manifestaram de maneira massiva ontem em dezenas de cidades do Brasil e, sobretudo nas capitais, onde a nossa base foi às ruas, com uma unidade política que se construiu ao longo dos últimos meses, baseados nos seguintes pontos. Primeiro, nossos movimentos somos contra o golpe que está em curso na Câmara. Somos a favor da democracia. Nós elegemos, não só a presidenta Dilma, mas 27 governadores. E todos os eleitos devem ser respeitados, porque o povo que votou, e só o povo pode tirá-los. Somos a favor que se acelere o processo de afastamento do presidente Eduardo Cunha, quem não tem condições éticas e morais de representar o parlamento, se ele tivesse um pouquinho de dignidade, já devia ter pedido demissão, como qualquer cidadão no Brasil faz quando se iniciam processos dessa natureza. Ao mesmo tempo, viemos dizer que nós defendemos todos os direitos dos trabalhadores e somos contra qualquer política de ajuste fiscal do governo que afeta os direitos dos trabalhadores. E criticamos, por isso, o governo, naquelas medidas que já foram tomadas pelo Ministério da Fazenda, como o corte de ajuda ao desemprego, como o corte aos pescadores. E, ao mesmo tempo, viemos dizer que a Frente Brasil Popular está preocupada com o processo de crise econômica e política e que nós queremos juntar esforços para construir as reformas verdadeiras que o Brasil precisa, como a reforma política, a reforma tributária, a reforma educacional, para ampliar ainda o acesso dos jovens à universidade, a reforma agrária, a reforma urbana, para acabar com a especulação e retomar, nesse particular, urgentemente, a construção das moradias no chamado PAC-3 do programa Minha Casa Minha Vida. E, por último, nós manifestamos nossa preocupação que o governo tem que agir rápido diante da gravidade da crise econômica e ele tem que dar sinais para a população. E a nossa sugestão é que o governo precise anunciar urgentemente medidas concretas que possam retomar o crescimento da economia para garantir o emprego e a renda dos trabalhadores. Nós estamos muito preocupados com o aumento do desemprego porque isso vai esgarçando a família brasileira, vai colocando os trabalhadores em preocupação. E, para isso, o governo tem que reduzir a taxa de juros e precisa utilizar esses recursos públicos, que são nossos, para a volta do crescimento baseado nos investimentos na indústria, baseado na construção de moradia popular, baseado na infraestrutura, baseado no transporte público e na agricultura familiar. Esse foi o recado que nós damos para o governo e passo para as companheiras complementarem. Eu acho que a reunião de hoje foi muito importante porque ela reuniu os movimentos sociais da Frente Brasil Popular, que estavam nas ruas no dia de ontem, para dar um recado claro para a sociedade. Na opinião dos movimentos sociais, o impeachment, sem base legal, se configura num golpe à democracia. E nós achamos e temos convicção que é pelas mãos dos movimentos sociais que nós vamos derrotar esse golpe. É claro que o golpe e o impeachment vai tramitar no parlamento, ontem também teve o julgamento do rito no Supremo Tribunal Federal, mas serão as ruas que serão decisivas para barrar o que a gente chama de golpe à democracia. E é exatamente pelas mãos dos movimentos sociais também que a gente acha que precisa aprofundar as mudanças no Brasil. Portanto, essa foi a mensagem que a gente trouxe para a presidenta Dilma. Uma declaração contrária ao impeachment golpista, mas também uma cobrança forte para que as mudanças continuem sendo aprofundadas. É uma contrariedade grande ao ajuste fiscal que penaliza e aprofunda a crise econômica. E a gente quer uma guinada do governo à esquerda, aprofundando o direito da classe trabalhadora, da juventude e dos movimentos sociais. Muito bem. Agora, com a palavra, o companheiro Bispo Primaz da Igreja Anglicana do Brasil. A nossa presença aqui traduz, claro, uma articulação de forças sociais, dentre as quais se inclui o campo também religioso, porque, no lado daqueles que estão causando este... tentando desestabilizar a República, existem segmentos religiosos que, inclusive, usam argumentos religiosos para fundamentar seu movimento. E aqui está a minha palavra como primaz da Igreja Anglicana, representando aqui o coletivo dos bispos, da Câmara dos Bispos da nossa Igreja, e também unido a outros movimentos e igrejas que defendem a democracia e o Estado de Direito. Não se trata de uma questão partidária. O momento que o Brasil vive está em jogo uma questão que eu acho crucial e que as gerações que nos antecederam lutaram para estabelecer, que é o Estado Democrático de Direito. Não é uma questão partidária ou simplesmente uma questão de governo, no sentido da execução de políticas públicas. É uma questão institucional. Está em jogo os direitos alcançados ao longo de lutas e muitos anos. Está em jogo a estabilidade política do país. Está em jogo o futuro dos movimentos sociais e, principalmente, dos brasileiros que vivem à margem de direitos e garantias. Portanto, como Igreja, e representando este segmento aqui, eu estou aqui para dizer que nos somamos a essas forças e que não admitiremos, dentro da legalidade e das nossas capacidades de luta política, que haja recuo dos direitos alcançados até hoje e que o Estado brasileiro tenha uma gestão de políticas públicas que não permita mais nenhum retrocesso. Daqui, só para frente. Nunca para trás. Muito obrigado. Diga o seu nome. Francisco de Assis da Silva, Bispo Primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Muito bem. Se vocês tiverem alguma pergunta... Alguém quer responder? Quer responder, Janice? O que a presidenta disse na sua interpretação? A presidenta respondeu muito positivamente a todas as demandas dos mais de 70 movimentos ali presentes, mas não citou nomes, não fez menção específica a medidas que cabem à presidenta tomar. E acho que o papel principal da presença de todos esses movimentos ali é trazer a representatividade do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras dos movimentos sociais brasileiros que têm base social forte contra o golpe. Não há nenhuma ilusão. Não pensem os golpistas, as velhas oligarquias escravocratas do Brasil, que nos enganam com essa história de impeachment. Esse impeachment é golpe de quem não aceitou o resultado eleitoral. Então, nós viemos aqui reafirmar isso. A central única dos trabalhadores, que representa milhões de trabalhadores desse país, tem muito firme as suas posições contra essa política econômica. Levi não nos representa, trouxemos essa demanda para a presidenta e ela respondeu muito positivamente às nossas demandas, colocou os limites que o governo tem, porque não existe orçamento infinito, há limites orçamentários, mas nós queremos que a destinação orçamentária atenda prioritariamente a mais de 90% da população que vivem do trabalho e que produzem a riqueza do Brasil e não alimente o setor financeiro que não vive da produção, vive da especulação. Então, nesse sentido, o encontro foi muito bom. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. 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 Você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva concedida no Palácio do Planalto após encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e a Frente Brasil Popular. Falaram representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, da União Nacional dos Estudantes, UNE, da Igreja Anglicana do Brasil, da Central Única dos Trabalhadores, CUT. A Frente Brasil Popular é contra o golpe, a favor da democracia, declarou que todos os eleitos devem ser respeitados, declarou ser a favor de que se acelere o processo de afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o movimento defende ainda os direitos dos trabalhadores e a continuidade da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar agora a declaração do ministro Patrus Ananias. Este encontro foi exatamente o encontro em si, o encontro da presidenta com ministros, com entidades e movimentos sociais da cidade e do campo, também com lideranças e representantes de artistas, intelectuais, lideranças religiosas, lideranças partidárias. E ficou claro que nós estamos convergindo em pontos fundamentais. Primeiro, na luta clara contra o impeachment, que nós consideramos como sendo uma tentativa de golpe. E, portanto, a nossa convergência também na afirmação dos valores do Estado democrático de direito, das liberdades fundamentais e também uma convergência no campo das políticas públicas sociais. Nós entendemos que a superação dessa crise política é importante para que o país volte a crescer, para que nós tenhamos desenvolvimento econômico e, tendo desenvolvimento econômico, que possamos manter e ampliar as grandes conquistas sociais que nós tivemos nos últimos tempos. Há uma compreensão nossa também, do governo, minha pessoalmente, como ministro, dos movimentos sociais que se manifestaram nessa reunião, que a tentativa do impeachment é também uma tentativa de retroceder, de fazer com que o Brasil retroceda nas grandes conquistas sociais que tivemos nos últimos anos. Enquanto nós queremos avançar, consolidando e ampliando as conquistas sociais que tivemos, as forças conservadoras que querem o impeachment querem também travar essas conquistas. Está ok, gente? Olha, gente, esse assunto não foi tratado especificamente. É claro que a gestão, a direção da política econômica é competência da presidenta. Ela, inclusive, deixou claro isso, que nós temos com os movimentos mais convergências do que divergências, mas temos também algumas diferenças, como os próprios movimentos sociais têm também entre eles. Nesse momento, a nossa grande convergência é a luta contra o impeachment, que nós consideramos um golpe e, vinculado ao impeachment, o retrocesso nas conquistas sociais. Isso é uma convergência também. E a presidenta também deixou claro que, superada a crise política, as condições estarão dadas para a retomada do crescimento econômico do Brasil com distribuição de renda. Não, gente, isso é um assunto que não me diz respeito, não foi tratado na reunião. É uma situação assim... Oi? Oi? O que é a condição de rumo na condição do governo econômico do Brasil? Porque ela chegou a sinalizar para o movimento nessa reunião, que ano que vem pode ser que tenha aí um afrouxamento... Pode haver uma... Existem discordâncias, inclusive entre as próprias pessoas, os movimentos, com relação a alguns caminhos a serem tomados, mas com relação aos objetivos estratégicos, não. Nós temos, na verdade, três grandes objetivos que ficaram claros na reunião e que nos unificam. Primeiro, o compromisso com a democracia, com a Constituição, com o Estado democrático de direito e essa compreensão que nós compartilhamos de que o impeachment não tem base jurídica, não tem base constitucional e, portanto, constitui um golpe. A segunda grande convergência nossa, criarmos as condições a partir da superação da crise política para que o país volja a crescer, para que nós tenhamos envolvimento econômico, a retomada da indústria, do comércio, continuando bem a produção agrícola. E terceiro ponto que nós convergimos também, a afirmação das políticas públicas sociais, que apontam sempre na perspectiva de uma sociedade mais justa. Foram esses três pontos que foram enfatizados e que mostraram a convergência entre o nosso governo, a presidente, os ministros e os representantes das entidades e dos movimentos presentes.